Olá, amigo do esporte, muito boa tarde. Estamos começando para você mais um Show de Bola, programa esse que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui no Portal Bola do Vale. Vamos começando trazendo notícias do Campeonato Municipal de Dijucas na ciranda de contratações. Rafael Archer é esperança do técnico Benedito do Casabranca. O atacante Rafael informou que pretende jogar o Campeonato Municipal pelo Casabranca este ano. Na semana passada, o jogador falou com o telefone com o presidente Benedito e assegurou que irá jogar no clube. Rafael começou a jogar com oito anos e passou pela DEC, Canto do Rio da Capital, Campinas, uma passagem rápida pelo Figueirense, Campo Novo, Flamenguinho, Cruzeiro e também Casabranca. Volante David está confirmado com a equipe do Itinga. Após atuar pelo 15 de novembro, onde teve participação brilhante na campanha do título do Campeonato Municipal da Série A, o atleta retorna ao time Celeste, após ser um dos grandes destaques do time no ano passado. Além dele, Peterson também acertou a permanência no clube do presidente Danone. O zagueiro, que participou de duas conquistas do Campeonato da Liga do Vale do Rio Tijucas, em 2010 e também em 2011, é outro grande reforço do Itinga para a temporada. A informação foi postada no blog de Marinho Adriano, no portal Bola do Vale. Josley a garantia também no Casabranca. Atacante espera boa atuação este ano. O atacante Josley declarou que a intenção é fazer o melhor campeonato de sua vida. No ano passado, o jogador jogou somente na equipe do Casabranca, na Série B e também na Supercopa. Josley tem 25 anos e no ano passado atuou como meia-direita. Vamos manter a mesma base do ano passado, declarou o atacante. Vitor está emprestado para a equipe do Olaria do Rio. O jogador está em Minas na pré-temporada. O volante Vitor Ramírez, que defendeu as cores do AV13 há alguns anos aqui em Tijucas, está emprestado para o Olaria do Rio de Janeiro. O contrato do jogador vai até o final do Campeonato Carioca. Na última quinta-feira, o jogador declarou que está fazendo a pré-temporada em Minas Gerais e já participou de um amistoso com a equipe de três corações daquele estado. Quem fechou com o Olaria foi o empresário do jogador Roberto Ferreira, de Balneário Camboriú. Zito Moresco também está confirmado com a equipe do AV13. Mais uma confirmação para a equipe do AV13, o jogador Zito Moresco. O jogador confirmou na última semana e está satisfeito com o clube e a atuação da equipe no Campeonato Municipal. Zito já defendeu as cores do Itatiaia e também da equipe do Areias. Vice-presidente Pota na busca de recursos. O vice-presidente Pota da equipe do Renascença informou que vai marcar uma reunião com a diretoria do clube para tratar de assuntos referentes ao campeonato e na busca de recursos para os gastos no municipal. Além da parte esportiva, o vice-presidente está empenhado na construção do salão que está na dependência da nova licitação que saíram na última sexta-feira. Flamenguinho também confirmado para o Campeonato Municipal da Série B. A equipe do Flamenguinho vai participar do Campeonato Municipal da Série B agora em 2012. A decisão foi no último domingo e avisa os jogadores da base sub-17 que estará com o mesmo trabalho também em 2012. Dentre os jogadores confirmados estão Dudu, Kaká e Filipinho. Doriva confirmado com a equipe do AV13. Durante a semana ele não foi encontrado em Tijucas, depois que seu nome não constava na relação dos jogadores que estavam fazendo parte do plantel da associação 15 de novembro. No final de semana, o jogador passou na praia de Bombinhas, na casa do presidente Marcinho do AV13. O jogador fechou com o clube do técnico Delay neste final de semana. O técnico Cláudio Careca, da equipe do Renascença, declarou no último domingo que o atacante Valber decidiu ficar na equipe da praça. O técnico também garantiu que a maioria dos jogadores que jogaram a Supercopa irão ficar no clube. Eu conversei agora pela manhã também com o atacante Valber e ele me confirmou a informação. Ele fica na equipe do Renascença. Volta Valber para o Renascença. Notícia de São João Batista, nós temos aí um amistoso marcado. O Beira Rio vai enfrentar a equipe do Cardoso no dia 28, no estádio Alto Jones, às 16 horas. E eu conversei agora da manhã com o jogador Eduardo, o Dudu Oliveira, o Eduardo Oliveira, que é segundo volante zagueiro. E ele confirmou que vai jogar na equipe do Juventude. Já foi notícia aqui no show de bola. Mas que quer, no mínimo, chegar à final do campeonato de 2012 em São João Batista. Essas foram as notícias do show de bola desta segunda-feira. Nós voltamos amanhã com mais informações para você. Uma boa tarde.